Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por três raízes, a indígena, a africana e a portuguesa. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do nosso povo. Os indígenas eram os habitantes nativos do território. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia de um a oito milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são heranças indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. Dentre tantas heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se mais intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos, era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos por escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões e 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Vários povos da África, arrancados à força de sua terra, tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Os povos africanos também contribuíram na culinária, na religião, na dança e na música, que foi uma das influências mais fortes nos ritmos, que são a base de boa parte da produção musical brasileira. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. A cultura está sempre em transformação, recebe novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedades de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural tão diversa, mas que nos unifica, e a qual todos os brasileiros identificam o sentimento de que pertencem ao mesmo país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto